Ó Eu vou ter que fazer meu cronograma, cara, de sexta-feira. Não vou perder de mim. Foi assim que nem sexta-feira passada, cara. Eu cheguei de lá de noite na frente, a mulher tava me esperando. Ela fala tanto de mim, o marido dela quer fazer a limpeza de pele comigo, né? Agora é mim não, tu não tira essa parada... Você tem que ir lá, porque eu não tenho material aqui. E eu tô com o negócio aqui, ó, tá me incomodando, cadê? Não tem lupa, Sérgio, não tem lupa aqui. Tem umas coisas aqui em mim, ó. Aqui, isso aqui, ó. Que que é isso aqui? Ah, isso aqui todo mundo tem, olha aqui. Eu tô cheio, isso aqui é velhice. Não, mas eu não quero isso, tá me incomodando. Mas então você tem que ir só no dermatologista, você tem que ir marcando no dermatologista. E ele assim, não vai tirar também. Ah, meu filho, isso aí não pode ser tirado. Isso aí tem sangue pra caramba aí, sabia? É uma artéria, aquela... Eu mesmo me curo, cara. Não faça isso, Sérgio. Vou falar pra tua mãe, hein? Esquece minha mãe. Vou falar pra ela que você tá fazendo mal, depois vai me dar dor de cabeça. Isso aqui, eu sou ogo, eu meto a mão e assim... Sérgio! Eu meto a mão e tiro. Sérgio, você para de agir como retardado. Para! Eu, hein? E você? Vai, eu já te falei. Eu sou Nelson Rodrigues. Não é porra nenhuma. Então eu sou Prínio Marcos. Nem Prínio Marcos, nem caralho nenhum. Ô, mas tá desbocado, hein, nega? Eu sou Nelson Rodrigues. Ele era um cara que era assim, todo revolucionário. Qual? Ó, esse aqui. Atenalol. Toma. Marca médico pra você, cara. Eu sou Nelson. Ou então eu sou Brecht. Qual custe tem que ser perfeito? Sérgio, nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles. Você quer saber? Nenhum deles. São respeitados, não é? São respeitados. Porque eles hoje em dia inudem pessoas que querem fazer as coisas, não conseguem nada e ficam doidos. Entendeu? Tô fora. Eu gosto de assistir uma peça. Eu não gosto da evolução da peça, não. Porque é uma coisa muito séria. Mexe muito com a cabeça da pessoa. Ah, tá com medinho? Então, eu tô fora. Eu tenho isso na carne aqui, ó. Contigo. Um outro. Um outro lá. Tá com medinho, né? De se envolver? Não, não é medinho não, Sérgio. Sérgio. Esses caras morreram e deixaram só coisas horríveis pra poder a gente ficar mais louca ainda. Não vai sair hoje? O Nelson era... Pra mim ele era um tarado. Ele comia todas as mulheres do... Não, aí você ainda fica... Eu sou Nelson Andrins. Tu vai ficar bonzinho. Mas se eu pudesse comer as mulheres todas... Pode ficar comendo as mulheres achando que pode comer as mulheres todas? Não faz a porra direito. Mas aí é que tá. E se o cara fizer ainda comer? Comendo de qualquer jeito, né? Porque não sabe nem comer uma mulher, né? Marcio, como é que a gente não sabe? Não sabe comer, não. O Nelson podia não saber, mas eu te garanto que eu sei. Ah, não, Sérgio. Se assim acha. Como o Nelson achava também. Se acha. Marcio, o Nelson era velho, barrigudo. Não tem nada a ver, mas já foi novo. Quando ele era novo, ele era forte. Pronto. Ele... E mesmo velho ele comia, hein? Aí é que tá, hein? Porque comer novo é fácil. O cara veio comer novo. Comer é velho. Porque ele é babaca. É o cara... É aquela doença. Tem uma doença. Esquizofrênico. Ah, esquizofrênico. Como é que você fala? Como é que pode ser, cara? Ah, não tem nada contra não, Marcio. Nada contra, cara. Eu adoro nhanhá. Se eu pudesse, era toda hora. Igual coelho. Tu vê que coelho... Por isso que ele é branquinho, bonitinho. Porque toda hora ele fica bonito. A pele fica bonita. A pele fica bonita. Ele dá uma asinha, dá um pulo pra trás. Dá uma asinha, dá um pulo pra trás, ó. Aí que eu vejo. Que a gente vê. Que as coisas são... Ah, é salido errado, Sérgio. Que isso é dez anos. Não tem perder. Não tem perder, não tem pra ser, não. A televisão é hoje que o cara vai querer? O cara falou que é hoje, né? Não tem. A televisão é... Começa a dar problemas? É. É nada a gente entender. É igual o ser humano. Começa a dar problemas, amigo. O babal. Ah, vou trocar o fuzil. É igual a gente, cara. Ó, precisa trocar o rins. Precisa trocar não sei o quê. Ihhh. Começa assim, amiga. Sim, Márcia. Então não chegou a conta, não, né? Não, no mês sete, não. No mês sete começou agora. Ela é louca de ficar cobrando uma coisa. O mês que começou agora. Você é louco. E ela é mais louca ainda. Essa mulher tem o que fazer. O que quer dizer? Vamos mandar pelo e-mail. Vamos lá. 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 Obrigado.